Isso aqui é um esconde-esconde de camuflagem A única regra é Você só pode se esconder na sua cor E quem eu tocar tá automaticamente eliminado O vencedor ganha mil reais E um pote de merda Vocês tem 60 segundos A partir de agora Acelera galera, acelera Onde é que essa galera aí vai se esconder? 50, 49, 49 Na casa do Natan, que lá é branco E aí Junzinho, vai se esconder aonde? Vou pular na piscina Eu vou me esconder em cima de uma árvore verde, óbvio, né? É claro Esconderijo perfeito Cainho amarelo Vou tentar me esconder aqui Passagem secreta lá em cima Vamos nessa Achei meu esconderijo Rapaziada, olha a árvore que eu vou me esconder aqui Que pesado, até onde que eu vou me esconder? Vamos embora, vamos embora 5, 4 5, 4, 3, 2, 1 Começou Cadê vocês? Quem vai ficar com esse pote de merda? Os participantes podem se esconder pela área desse condomínio inteiro Inclusive em todas as casas As possibilidades de esconderijo são infinitas Aí, Rodrigão, será que o amarelo tá aqui? Brunana Brunana Ó, é vermelho ou amarelo? Então tá a Cybele ou a Bruna aqui dentro É, acho que elas não iam se sujar não Tchau Vou me esconder muito bem e eu vou ganhar esse desafio Olha o que eu encontrei aqui Os super-heróis apareceram no gibi da Mônica Aí, galera, existem objetos espalhados pelo mapa com a sua cor Se você pegar um desses objetos, tá livre pra passear pelo mapa à vontade Mas não esquece, você tem que estar com o objeto da sua cor Ela vai ficar aqui na frente, daí ninguém vai conseguir me ver Olha a casa de papel Rapaziada, eu cheguei aqui no topo da árvore E, sinceramente, aqui tá muito alto Não sei se dá pra ver, ó Olha lá É, Rodrigão, acho que tem alguém nesse arbusto verde aqui, hein Arbusto verde? Será que o Perano tá aqui? Ele é o verde, mano Perano Rapaziada, eu tô ouvindo o Natan gritar meu nome Ai, só que ele não vai me achar de jeito nenhum Tô ouvindo o barulho do Natan Tô sentindo que ele tá chegando por perto Rapaziada, o Natan tá lá embaixo, ó Perano Meu, olha lá onde é que tá o leãozinho, véi Cheguei ali aqui, saí do superígio O Natan tá lá embaixo O Natan tá logo ali, perto daquele banheiro vermelho Vermelho, vai ganhar Rodrigão Oi Tem um banheiro químico ali, tio Banheiro? O que que colocou isso aí ali? Se pá aqui, ela é vermelha, então tecnicamente alguém pode tá ali dentro, né? Será? Será que alguém ia ficar dentro de um banheiro? Véle! Será que ela tá por aqui? Não Não tem ninguém aí Eu jurava que tinha alguém aqui, tio Não adianta Como assim, não? Será que você não tá lá do outro lado? Sibeli! Não, não tem ninguém aí Não acredito Eu tô sentindo que ele não vai me achar Eu vou ganhar esse pote de mel Eu acho que eu vou tirar uma soneca Alguém? Rodrigão Eu vi uma cabecinha se mexendo Olha lá Eu tô pesado Vixi, se pá que ele me achou Tá olhando o nosso carro, Rodrigão Acho que eu É, boy Olha, moezinha Olha, como é que você me achou? Pega isso no nosso carro, mano Tá pego Aí, galera Só pra vocês saberem Que o primeiro tá eliminado Onde tá o resto dessa turma? Rapaziada O Natan acabou de achar alguém Mais perto da nossa vitória Que? Passaram uma mensagem aqui? Ah, o Wenzinho foi eliminado Primeiro eliminado, gente Opa Beleza, meu bom Aqui, você viu algum personagem de amarelo Passando pela sua casa? De amarelo? É Não Ninguém não? Não Fechou Valeu, valeu, valeu Nossa, gente Eu queria mostrar Que eu encontrei uma bala de iogurte Eu amo bala de iogurte Rapaziada Eu tô recebendo Uma chamada Aqui no meu fone Deixa eu ver É aí, galerinha Como o Wenzinho tá eliminado Eu preciso fechar Uma sessão do condomínio Se você tá na sessão A Você tem 20 segundos Pra sair daí Meu Deus E pegar o seu objeto Senão Tá eliminado Vocês acabaram de falar Que vai ter que sair da zona A Eu acabei de descobrir Que é só da zona A Hum, tem que pegar um objeto Meu Deus do céu Cadê o meu pés? Caricazinho Zangão Minha parida Ai, que eu tô vindo no mapa aqui Tá, mas eu acho que dá pra eu ir, né? Objeto, objeto, objeto Zangão Vem, Zangão Vem, Zangão Volta, Zangão Corre Nossa Achei um carro amarelo Sei lá de quem é Vai ser meu esconderijo Ai, ai Que calor, pessoal O Zangão Tava ali com o balão amarelo, hein? Mas não tá mais, Rodrigão Vem Eu acho que a nossa amiga amarela Tá por aqui, hein? Agora eu tenho que pegar ele Vou tá dentro do carro Bruna Cadê você? O Zangão tá ali Tchau, 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 tchau Bruna Eliminada Aí, como é? A Bruna é a segunda a ser eliminada Se você tá vivo Você é um dos últimos quatro nesse vídeo Boa sorte E eu tô indo atrás de vocês Enzinho e Bruna eliminado Tá, eu tô morrendo de filme Mas pelo menos eu ainda tô no jogo, né? A Bruna foi eliminada, galera O que se eu fizesse um avião com esse papel? Bruna, Jorzinha Foi quase, foi quase Alta, moça Tudo bem, licença? Você viu uma galera escondida por aí? Não Nenhum lugar mesmo? Nenhum É que tem um personagem que é de azul Ele pode estar escondido na sua casa Ele não entrou aí, não? Eu acho que não Tá, então fechou Valeu, valeu Tchau, tchau Verde, peirando Galera, não tô achando Eu acho que eu vou apelar Aí, meus queridos Eu acabei de lançar um airdrop no mapa É um presentinho pra vocês Boa disputa É, galera Tô recebendo a informação aqui do Natan Pelo áudio Que ele acabou de lançar um presentinho É um airdrop Ele lançou lá no meio do mapa E aí eu tô num lugar meio favorável, né? É verdade Natan lançou um airdrop no mapa Será que eu vou lá? Ih, acho que não, hein? Vou ficar aqui escondida Eu não quero ser pega Aí, cadê vocês? O balãozinho vermelho tá aqui Ah, quem é que tá no nosso terráculo? Olá, Rodrigão É o Leozinho, tio Ih, galera O Natan viu Rapaziada, o Natan achou o Léo Eu acho que agora é a hora de pegar o airdrop Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Ele tá ali embaixo Agora eu vou ter que fugir Leozinho Eu acho que ele me ouviu Tô aqui embaixo Achando esse esconderijo aqui Vou montar aqui dentro Com o balãozinho Leozinho, por acaso você tá no meu quarto? O que que é o branco? Que tá camuflado aqui, cara? Pego! Não! Ó os caras lá O azul O perano e o azul estão lá do outro lado Ah, tá bom Corre, vamos pegar eles Vamos pegar eles Ó o João aqui Não, não, não Cara, que pega Opa, não Ele pegou o primeiro Ai, eu vou ver o que eu ganhei, rapaziada Nossa, eu ganhei o celular É um iPhone 13, rapaziada Isso aqui não é um iPhone 13 Tem uma carta aqui Parabéns Você encontrou o primeiro airdrop Nesse celular tem um aplicativo Pra você localizar o Natan Porém, não há muita bateria Use com sabedoria Nossa, rapaziada Eu tô vendo onde o Natan tá Ele tá lá perto da Sibeli Ai, galera Vocês estão escondidos muito bem Então eu vou aproveitar pra fechar a próxima sessão Se você tá na sessão C Tem 20 segundos pra sair daí Senão, tá eliminado Acabou de fechar a área C Eu tô na B Mas eu não aguento mais o cheiro daqui Nossa Vou ter que me retirar A zona C tá fechando Eu tenho que pegar o balão verde O Natan tá vindo pra cá Bora, bora Eu achei meu instrumento Azul Agora eu preciso ir até a área B Me esconder lá Do Natan Um capacete vermelho Meu Deus Um capacete vermelho Uma casa vermelha Acho que ele não vai me encontrar aqui Opa Se você viu o Natan Fala que eu não passei por aqui, tá? Beleza Beleza Chegamos aqui na piscina A gente tá na zona B, galera As últimas três pessoas estão aqui Em algum lugar Em Palpé, né? Esperando Caramba O Natan tá vindo Não viu ninguém aí, Gui? Não, não vi não Não viu mesmo? Não, não vi Certeza absoluta? Certeza Deixa eu ir só um pra lá Lá do outro lado Aí, Sibeli Aoi Meu Deus Ele passou Cara, essa zona B tá impossível, tio Eu continuo aqui escondida Tomara que o Natan me ache As babosas vão me camuflar Tem um muro aqui também Ó, cala, cala, cala Você viu alguém de vermelho, azul ou verde por aí? Vermelho pra lá Vermelho pra lá? Pra lá Ah, Claudeusa Acaso o nosso vinho tenha vermelho, tio? Olha ela tá aqui Olha ela tá lá Sibeli? Pega Pega Só faltam dois jogadores Cadê o Perano, tio? Rapaziada, acho que o Natan tá vindo lá Ele tá saindo da zona C pra ir pra zona B Eu tenho dois instrumentos aqui, dois balões Qual que eu escolho? Ô, Natan, vou pegar esse tapete aqui Achei, achei, Rodrigão Pega, Rodrigão Ele tá indo pra lá Rapaziada Ele tá vindo lá, ele tá vindo lá Vou escalar isso aqui Ele tá indo pra casa da vizinha Ele tá indo pra casa da vizinha Ó, Rodrigão Ai, Ferano Ah, seu pangual Ah, seu pangual Pega aqui, vem Pega aqui, Luzer Volta, Rodrigão Corre, corre, corre Meu Deus, rapaziada Eu escapei por muito pouco, rapaziada Vou ter que fugir aqui Eu vou me esconder agora Ferano Feraninho Vou me esconder, rapaziada Aqui Eu tô muito pouco Meu Deus Falta isso aqui Ele fugiu? Eu acho, fugiu Eu já tô dentro da zona B Eu vou ficar aqui até o final É, galera Os finalistas Peirano de verde E Joãozinho de azul Eu não faço ideia onde eles estão Então é essa a hora que o jogo muda Tchau Parabéns, vocês são os dois finalistas Eu tô escondido em algum lugar da minha casa E o primeiro dos dois que me achar Ganha os mil reais E um pote de mel Valendo A gente vai ter que achar ele Eu quero e vou ganhar Partiu Vamos procurar ele Já me fixei Onde eu tô pensando Eu acho que eu vou achar ele Olha isso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Natan É, eles estão vendo Vai, 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 vai Vamos, vamos, vamos Natan Vamos, vamos, vamos Cadê? Ele tá no quarto aqui Ele tá meio alto Eu tô dentro de uma cama Ele já viu aqui, né? Ah, não Parabéns, Joãozinho Tá na mão Mil reais Valeu Se inscreve no canal Rumo aos 6 milhões Mas o mais importante Segue toda essa galera Aqui na descrição, tá? Até a próxima aí Fui!